Fala família, tudo bom? Estou aqui com o meu melhor amigo Esse cara aqui, simplesmente São quase 20 anos de amizade E simplesmente também Ele é um dos últimos amigos que eu tenho Que me aguentam ainda E sinceramente Ele é o Julinho Que eu sempre falo aqui no canal Esse cara aqui é sem dúvida um dos meus melhores amigos De amigo acho que dá pra contar Acho que só nesses dois dedos aqui De grande amigo Esse cara aqui é uma pessoa que eu amo demais Não deu pra gente gravar o vídeo No dia que ele chegou Por minha causa, eu não pude Ele veio pra cá Ele é daqui de Salvador Mas ele mora em São Paulo Então galera, vocês vão Quem gosta de vídeo longo Esse aqui é o vídeo Mas quem não gosta de vídeo longo Esse vídeo não é pra você Muda porque Esse vídeo aqui eu estou falando com o meu melhor amigo E esse cara aqui ele dá aula Ele entende muito de muita coisa E ele fala muito bem Esse cara aqui é especialista em várias coisas E agora ele é especialista nessa moto aqui Entende ainda né 4 mil quilômetros E aí pessoal, tudo bom? Então aí ajudando um pouquinho o Chico Então meu nome é Julio Eu estou morando em Campinas Já tem quase 5 anos Cheguei aqui em Salvador Pra ver família Vim passeando de moto Desde o dia 28 de março Calma que a gente vai chegar A gente vai chegar aí, calma Deixa eu entrar Você vê que vocês percebem que ele já vai né Ele já vai Primeiro, antes de você falar da sua viagem Que eu acho que é o ponto mais importante É o que eu quero levantar a bola da moto É um passeio né Na realidade Ela é devoradora de quilômetros Não é não? Muito boa na estrada Mas eu quero que você Antes de tudo Eu quero que você conte sua história No motociclismo É, a gente começou Acho que foi em 2008 Ou foi 2009 Se não me engano Você me mandou uma mensagem Eu já tinha uma Opala Ele tinha Vamos botar a foto do Opala Vamos botar Bota a foto do Opala aí Beleza A gente coloca O Opala mais lindo Que eu já vi Eu vendi já Mas eu já tinha uma Opala Em 1978 É E aí acho que em 2009 Ou 2010 Eu falei Vou comprar minha primeira moto Aí você me mandou mensagem Aí você me ajudou a escolher Eu não lembro quais foram as motos Que a gente avaliou Acabamos pegando a Tornado Foi Tornado 2005 Se não me engano Acho que era 2005 Compramos de Rogério Eu lembro Rogério Até hoje eu falo com o Rogério Tá trabalhando na Rede Bahia Isso Aí a gente comprou uma Tornadinho Acho que 2005 O cara super honesto Super honesto Super honesto Porque ele disse que tava lá Quatro anos de uso Tinha 20 mil quilômetros Tava novinha E aí você me escolheu Me ajudou a avaliar a moto A comprar a moto Eu nem tinha canal Nem sonhava Nesses negócios Eu acho que já tinha carteira Se não me engano Já tinha carteira Não Tava sem carteira Você tava sem carteira Eu sei que você comprou Você comprou a moto É o seguinte galera Ele comprou a moto Mas o Julinho é todo certinho Ele by the books Morava no Rio Vermelho Morava no Rio Vermelho Ele já Você comprou a moto Já tava pra pegar a carteira É foi isso mesmo Faltava pouquinho Aí eu lembro que a gente Ficou no estacionamento Tipo É menor que essa área aqui É aquela história Que eu conto sempre O Julinho Ele não tava muito seguro Ainda em rodar de moto Aí o que eu fiz É como o pai faz com o filho E a minha amizade com o Julio É legal assim Que eu gosto sempre De enfatizar essas coisas Que amigo Cara É isso aí É aquela coisa A gente já brigou A gente já ficou brigado E a gente já No dia que o meu filho A gente tava brigado No dia que o João nasceu Eu lembro disso A gente ficou brigado Com uma bobagem Uma besteira Aí ele foi lá Ele foi lá A gente brigado E ele foi lá No dia que o meu filho nasceu E aí Enfim Amizade é assim Sabe E aí ele falou Pô bicho Eu tô inseguro Eu comprei a moto Tô inseguro Eu disse não Julinho Eu vou pra aí E aí eu ficava segurando No estacionamento Do prédio Lá do Rio Vermelho Estou segurando aqui Primeira marcha Devagarinho E eu rodando com ele E ele montar na moto Era um espaço um pouco maior Que isso aqui E em círculos Em círculos Em círculos E aí eu falei Julinho Vai fazendo isso todo dia Todo dia Um tornadinho 250 Excelente moto E aí depois de uma semana Você vai pra rua E você fez tudo certinho Devagarinho Não tive nenhum problema Cara Hoje esse cara aqui Ele é simplesmente Ele foi Mas é um dos grandes motociclistas Que eu conheço Mas ele foi original Dos Inglórios Dos Inglórios Fundador dos Inglórios Então assim Eu fico muito orgulhoso Deu saudade de todo mundo Não deu pra ver aí Exceto você Ó eu tive com o Márcio Foi? Márcio Bahia Lá em Poquista Sim Márcio mandou mensagem Pra mim Beijou o Márcio A opinião dele Tá linda Enfim Ele me mandou mensagem Dizendo que Tava tudo lá Lá à disposição Eu vou até mandar mensagem Pra ele Que eu vou voltar Pro Conquista de novo Vê-lo de novo Márcio Bahia Foi um doido Que foi pro Oi a Poque De Fat Bob De Harley Pegou a Transamazônica De Fat Bob Cara mais louco Eu preciso ter entrevista Com esse cara Tá na água Ó Márcio tá Bahia Seguinte Se eu passar em Vitória da Conquista Eu vou fazer uma matéria contigo Porque galera Esse cara aí Ele fez Transamazônica Com Fat Bob É Louco Então pessoal Então o Julinho Ele se tornou Fundador do Ele foi fundador Ele não é mais Inglórios Mas foi fundador Dos Inglórios Original E ele foi o meu padrinho Ele que me chamou Para os Inglórios Demorou pra caralho Foi a novela Mas aceitou o convite É Eu sempre fui muito Averso ao motoclube E tal Mas ele É meu irmão Então quando meu irmão Falou Bora cara A galera é boa E aí eu já conhecia a galera Enfim Voltando com a Tornado Não Aí Tornado Simplesmente Eu tive um ano com a Tornado Você rodou bastante Com a Tornado É Rodei bastante Fiquei um ano com a Tornado Fiz alguns passeios Algumas viagens Você eu participou De algumas viagens Mas foi pouco tempo Acho que fiquei um ano com a Tornado E aí a gente E aí tinha Aí ficava naquela novela lá De que moto comprar a maior Mas aí eu tinha visto antes Uma DR800 Isso Que eu ficava louco Eu queria aquela moto E a gente queria ir para Patagônia Não vamos citar nomes A gente queria ir para Patagônia Sim Eu vou agora com a Tornado E aí a gente falou Vamos comprar uma moto maior A Tornado A ideia era ser o primeiro passo Para começar com a moto menor Para ter a prática Do motociclismo E acho que em 2010 Se não me engano Pode vir Pode vir Em 2010 Em 2010 a gente comprou A DR800 Também mais uma moto Mas tem toda uma história Pode vir Pode vir Vem A gente está gravando aqui Beleza Obrigado Aí foi a segunda moto Que mais uma vez Chegou Mas peraí Tem uma história Vamos citar nomes Calma Por isso que eu estou dizendo Esse vídeo vai demorar Esse vídeo vai demorar Não tem jeito Eu ia simplificar Tem que cortar a DR A DR Que era a minha Essa aí que vocês estão vendo agora Era a dele Ele praticamente me vendeu assim Me deu Porque ele vendeu para mim Você tentou comprar Do cara Antes de eu ter o Cajivão Antes de eu ter o Cajivão Eu fui lá para o cara E falei assim Eu quero comprar essa DR Isso o Julinho não tinha moto ainda Não Você não estava na jogada Foi antes da Cajiva Antes da Cajiva Aí do Cajivão Aí eu falei com o cara O cara fez Não, não Eu disse olha cara Eu quero dividir E tal Eu passei todos os meus dados Enfim Ele tinha o direito De não aceitar Não aceitou E eu falei Cara, ó Quero dividir Vê se você me ajuda A dividir Eu pago A moto era 2 Não, era 96 9,6 Aí o cara não topou De jeito nenhum Mesmo assim Eu sabia da qualidade da moto Sabia como a moto estava legal A procedência O cara era realmente Cuidadoso Muito cuidadoso E aí Anos depois Eu já tinha comprado O Cajivão Você lembrava dele Lembrei dele E eu comprei o Cajivão Dividido também Mesmo esquema Depois apareci lá O Cajivão Você tá vendo aí Paguei Resultado Julinho falou Cara, eu quero trocar de moto Quero pegar uma moto maior E aí Julinho Eu falei Julinho Tem uma DR800 Essa DR800 Ela tá linda É motão É motão Só tava parada De um tempo parada Ele não usava E era o budget Que você tinha Isso Era o que eu ia gastar O orçamento que ele tinha Falei Vamos lá Aqui no Ibuí Sim Fomos lá Isso uns 2, 3 anos depois Que eu tinha negociado com o cara Por aí É, tinha mais tempo Eu acho Julinho foi lá Lembrava Eu fui lá de Cajivão Pra tirar onda com ele Fui lá pra dizer Aí ó Paguei Pô, comprei Não quis vender Não quis vender E aí Julinho Comprou Fechou o negócio Foi um amor E um ódio Eu ofereci A Tornado Ele não queria Na troca Aí eu vendia a Tornado Consegui vender Sim, mas aí vamos chegar ao ponto Você Amou essa moto E odiou É, verdade Porque no início Ele fez uma viagem longa Pra Recife Você se divertiu muito Com essa moto Não, a gente revisou ela E Renato Foi A gente se divertiu bastante Fez a viagem pra Recife 14 horas DR800, tá galera 1996 DR800 14 horas de viagem Foi um pouco mais de 900 km Deu quase mil Que a gente rodou lá em Jaboatão dos Guararapes Enfim Teve algumas coisas Eu lembro que a quilometragem E você aprendeu O motociclismo De fato Na DR Na DR É, porque viagem longa Eu nunca tinha feito Com a Tornada Era tudo passeio perto E você aprendeu Esse motociclista Que você é hoje Você aprendeu com a DR Então assim Realmente Exceto essa viagem de agora As maiores viagens que eu fiz Foi com a DR800 Nem com a BMW Eu tinha feito uma viagem tão longa Sim Mas eu lembro que deu muito problema Acho que ficou algum tempo parado Depois Depois você começou a ter problema Deve trocar kit de embreagem Foi bastante coisa Por fim Deu um problema no CDI Foi, é verdade Mas acho que o CDI foi já com você Não foi? Não Era com você Mas você não sabia Não sabia Ela falhava muito a moto Ela dava muito problema Pra ligar dava problema Dava problema pra tudo É, eu lembrei Mas era o CDI O problema crônico que tinha nela Era na partida Você tinha que segurar bastante O botão pra ligar a moto Era o CDI, Julinho O CDI já tava morrendo ali Resultado Coloquei bateria E nada resolvia Julinho ficou louco Ele disse Cara Não quero mais essa moto Pegou a moto Largou lá no estacionamento Do prédio que ele trabalhava Largou mesmo Abandonou a moto E decidiu comprar uma Uma BMW E aí galera Todas as boas referências E por favor Faça a juíza Ao que eu sempre digo aqui Todas as boas referências Que eu tenho aqui no canal Todas Da G650GS É por causa desse cara aqui É uma excelente A BMW G650GS É por causa desse cara aqui Inclusive eu vou comparar muito ela Essa moto Legal Porque é minha última experiência Foi onde eu rodei Cerca de 25 mil quilômetros Aquela moto Eu peguei ela com 4 mil Vendi com quase 30 Lá em São Paulo Basicamente Foi uma moto Que me deu muita alegria Não Peraí Calma Você comprou em Recife Isso Eu viajei pra Recife Peraí Vamos situar Vamos situar Calma DR800 É muita história O cara é meu amigo A gente fica Isso aqui é bate-papo de amigo Tá galera Então assim Você se retou Com a DR Ficou doido Largou a DR D disse Eu quero comprar outra moto Uma moto confiável Você lembra que você falou Pô Chico Eu preciso de uma moto confiável Eu preciso de uma moto boa Que não me enche na mão Mas a gente na Mônica aqui Não tem que ficar fazendo revisão constantemente E na realidade Eu não me envolvi nessa parte Não Você simplesmente me mostrou Olha eu quero comprar essa Não lembro se eu tinha falado Comprar Não Eu pesquisei muito Conversei com você Você aprovou Eu achei a moto em Recife Eu não lembro Foi Eu achei a moto em Recife Falei pra você o valor Falei a quilometragem Falei a situação Tava zero a moto Zero Quatro mil e poucos quilômetros Aí nós fomos Vamos contar a aventura Nós fomos Eu Você Não Na ida Você foi Eu fui depois Fomos uma turma A mãe de João Tava também Se não me engano Você foi de carro Você me lembrou bem Você foi de carro Catarina já tava lá Catarina já tava lá Que é a mãe do João Galera A mãe do meu filho João Alguns dias depois Eu peguei um voo Só com capacete Praticamente A gente ficou no hotel chulé Nossa A gente ficou no hotel de caminhoneiro Nada contra os caminhoneiros Porque os caminhoneiros Não Mas é porque o hotel Era muito chulé Galera Não era chulé Era filme de terror E Julio ficou no quarto Tipo Bizarro Como é aquele filme Que pede as memórias Prendia as pessoas Lá Hostel Aquele filme Hostel Sei lá Era terrível O albergue O albergue Isso Bizarro E era bizarro mesmo A gente ficou pra poder economizar E eu fiquei num hotel Agora bem simplesinho Iapu Mas assim Aqueles hotéis de caminhoneiros Mas limpinhos E não parecem filme de terror Mas foi uma aventura Galera Massa Porque foi a família inteira Foi um grupo de amigos Eu acho que Catarina Tava grávida Não lembro Não lembro Não existia o João Não existia o João Então enfim Fomos lá pra pegar a moto de Julinho Aproveitar pra fazer farra em Recife Mas a gente passeou Foi em Porto de Galinhas Foi Vários passeios E aí Julinho comprou a moto Galera A moto era zero 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 Tinha seis meses de uso Quatro mil quilômetros Voltamos Eu de carro Com a família toda E eu de moto A gente ficou meio preocupado Porque você nunca tinha pilotado a noite E a gente voltou e pegou a noite E a minha moto desconhecida E você voltou Debaixo de neblina Lembra? Foi Eu lembro Linha verde Porque aqui a gente tem uma via muito boa Que é chamada linha verde Julinho voltou pilotando a noite Num frio danado Você não tava pronto pra isso Tava de jaqueta Mas eu sei que não tava pronto pra enfrentar Lembra? A gente com rádio Ele ficava cantando Gente, ó Eu tô me divertindo aqui Esse vídeo É vídeo Realmente De memórias De memórias E com um grande amigo E eu quero juntar tudo isso Com esse bate-papo gostoso A gente falar da AGS Calma Que a gente vai chegar aqui Não Excelente moto E aí me conta a sua experiência com a AGS A bichinha da DR Ficou lá Largada Você esqueceu Abandonou a DR E aí você ficou só com a AGS A BMW Como é que foi a sua experiência? Eu vou agora botar só pra você aqui Foi com uma moto assim Acho que das motos até então Aqui com essa experiência Que eu vou contar Acho que foi a melhor moto que eu tive Extremamente confiável Tem a questão da vibração realmente dela Que vibra razoavelmente Pra cima de 100 por hora principalmente Você vai sentir bastante vibração nela Mas é uma moto extremamente econômica Em todos os aspectos Exceto seguro Que aí tem um ponto Que foi o motivo que me levou a vender praticamente Por quê? Porque eu usei ela Acho que alguns anos em Salvador Não lembro exatamente quanto tempo Eu peguei ela com 6 meses de uso Acho que se não me engano A moto era 14 ou 15 Não lembro agora o ano Não lembro o ano Era 12 Não, era 12 É verdade Era 12 14 foi quando eu saí daqui Sim Era 12 Era 12 2012 Então eu fiquei 3 anos Apossimamente com ela em Salvador Apossimamente 3 anos Um pouco menos Você não teve nada com essa moto Nada Era só trocar óleo Filtro de óleo na BMW Que era uma manutenção cara Não era barato Lembra que você Até hoje Até pouco tempo eu tinha um óleo seu lá em casa Não era barato Quanto é que você gastava no litro de óleo? Lembra aí 50 paus Eu acho que na concessionária Era mais de 50 reais do litro Não era barato não Filtro de óleo caro Filtro de óleo caro Era bem caro mesmo Eu importei Uma coisa que reduziu um pouco o custo Eu importei algumas peças Pastilhas Todas as pastilhas importadas Da EBC EBC Brakes Da Europeia Se não me engano Eu comprei tanto dianteira como traseira Eu troquei as duas Comprei filtro de áreo da Qual o nome da marca de filtro de áreo que é boa? Aquela é inglesa Ah, eu não vou lembrar Não vou lembrar Você tinha na No Cajivão Na M200 No Cajivão O filtro de áreo A Bandite Ah tá, K&KN Comprei filtro de áreo K&N Na Bandida Comprei Vela Iridium Tudo online Comprei tudo no Ebay Na época o Ebay era legal Não tinha Isso A DR também você comprou muita peça Quando você me deu a DR Praticamente ele me deu a moto Kit de manutenção Ele me deu tudo Filtro de óleo Tinha um monte Da Riflo Então assim Foi uma moto que apesar de mão de obra Cara da BMW Depois da fora da garantia Eu acabei fazendo tudo fora Botava o óleo Qual o nome do óleo Esqueci a marca agora Era um óleo caro É um óleo caro Até hoje eu vou lembrar Até o tempo eu tinha É o óleo que eu estou usando essa moto É o mesmo óleo 1040 É o... Acho que era um 1040 5 e 100 É o 5 e 100 e 1040 Motul Motul Lembrei Motul Mas é uma manutenção cara No entanto É a cada 10 mil Tem esse porém É uma moto que faz revisão A cada 10 mil Que eu acho que Você já teve problema com óleo? Baixava óleo? Aquela moto nunca deu defeito Você acha hoje Uma G650GS Certão Com 20 mil reais E eu acho uma excelente compra Se você mora na cidade Fala pra galera aí É uma excelente moto Se você mora na cidade Eu vou falar alguns pontos super fortes Dela na minha opinião Se você mora numa cidade Que não tem um grande risco Com motos de média e alta cilindrada Digo, de furto, de roubo Eu acho que é uma excelente moto Pra comprar até hoje Eu estou morando em São Paulo Foi por isso que eu vendi a moto Cheguei em São Paulo Eu saí daqui Com medo já Eu nunca tive seguro em moto Nenhuma moto minha teve seguro Eu paguei 2 e pouco No seguro da BMW É uma moto na época Que valia 20 e poucos mil Mais ou menos Tabela FIP Acho que 24, 24, 5 mil Paguei 2 mil de seguro Já era cara É uma moto usada Quando cheguei em São Paulo Foi vencer a primeira vez O seguro 4 mil e tantos reais Eu falei Coelho vai pagar 4 mil reais No seguro de uma moto Que vale 20 BMW E por que é seguro caro? São Paulo tem um índice De furto de BMW De moto de média É Campinas Não é capital É Campinas Mas tem um índice Com o da Dom Pedro Lá da rodovia De furto de moto de média Alta cilindrada Um pouco alto Principalmente as 3 O BMW A 800 Também é uma moto Que é muito roubada Então eu falei Não vou pagar 4 mil reais De seguro Eu ainda relutei Não pode nenhum Não vou Não faz isso Não vende O seguro venceu A moto ficou encostada E eu anunciei Na LX Webmotor Você vendeu rapidinho Não demorou um pouco Exatamente por que E quanto tempo mais ou menos Demorou mais de um mês Porque muita gente Eu anunciei tipo 20 mil Mais ou menos Que é um valor médio Na época E todo mundo oferecia 15 Exatamente pelo seguro caro Todo mundo falava Ah não Só pago 15 Só pago 15 E aí eu falei Se for 15 Vai ficar aqui encostado Ah resultado Acabei um mês depois Entrou em contato Com um cara comigo De Porto Alegre Gente fina o cara A moto inclusive Tá até hoje com ele E ele falou Eu tô indo aí Pegar a moto Ele falou Vou comprar sua moto Se a moto tiver Isso aí Você disse na descrição A moto é minha Falei venha Pegou um avião Desceu o capacete Com a mochilinha Testou na moto Deu uma voltinha Falou É tanto Aí me ofereceu Acho que 500 reais a menos Do que eu tava pedindo Levou Montou na moto Foi ao Porto Alegre Então assim Eu vendi basicamente Por conta do seguro caro E eu tava usando pouco Então a moto pra passear Pra ficar pagando seguro caro Eu falei Não vou Não vou Ficar com a moto Vamos lá Vamos chegar aos pontos positivos Fala aí o ponto positivo Senão a gente vai falar Só da G Eu acho que o ponto positivo Da BMW A minha opinião É o consumo de combustível Que é uma moto 650 Com excelente torque Uma boa potência Eu acho que a final Que eu dava nela na estrada Com facilidade Era 150, 160 Assim Excelente pra viagem Fazendo quase 30 km por litro Eu lembro que você fazia 28 28, 29 Se você fosse devagarzinho Que eu vou falar aqui Dessa moto Sem a moto fazia 30 Na cidade Ela tinha um consumo Mais ou menos de 25, 26 Depende muito da tocada Mas assim Eu adorava isso Porque o pessoal falava Que com o Tornado Com o Falcon Fazia menos do que eu Com a moto 650 cilindradas E uma moto Eu achava incrível Toda vez que eu abastecia Eu dava risada Porque a moto Era realmente muito econômica E assim Zero defeito Fiz viagem Com praticamente 5 horas de chuva Ligava O aquecedor de manopla Com água entrando na luva E velho Taca ali pau Que você não sentia frio Pelo menos não nas mãos Pra dar hipotermia Então assim Hipotermia da parada cardíaca Então assim Ligava Tinha 3 níveis de ajuste Nas manoplas E velho Eu lembro que foi uma viagem Pra Vitória da Conquista Eu peguei Umas 4, 5 horas de chuva Contínua Eu chegava no posto Pingando a água Abastecir e continuava Então assim A moto eu acho excelente Compraria outra Tranquilamente Se eu não morasse em São Paulo Isso Foi o motivo que você vendeu Se eu não morasse em São Paulo Beleza Compraria outra Aí você Não sei o que houve com você Você se desiludiu Não vem ao caso Mas você simplesmente Parou de rodar de moto Eu vou falar assim A circunstância basicamente foi Eu precisava comprar um carro Novo De uma situação De um relacionamento Aí eu decidi vender a moto E vendi o Opala Chorei no dia Em 2016 Aí é o seguinte Eu vou pular essa fase Porque Não Não Eu vou pular não é por minha causa Porque bicho O cara vendeu Não 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 fale assim não Ele vendeu um Opala 1978 Novo Estava bem E valia mais do que o seu carro Zero Do que o meu carro Então assim Vamos pular essa fase Porque me irrita Me irrita E ainda mais o preço que você vendeu Quanto foi que você vendeu o Opala Vendi por 16 Quanto é que valeu Eu acho que se eu for lá na mão do cara comprar Depois de tanta coisa que ele fez No mínimo 30 mil Ele vai vender Não 50 No mínimo Não vale 30 É 50 Se eu oferecer 30 Ele não vende Mas vamos voltar A foto do que o cara fez agora Vou mandar aqui Bota aí Eu tenho a foto Ele tá assim agora o Opala Vocês estão vendo aí agora Tá assim Enfim Aí eu fiquei só com Basicamente alguns anos Com o carro zero Pronto Aí acabou Pulou Aí do nada Você falou o que? Se não a bateria vai acabar Eu vou ter que ir Quero voltar a ter moto Aí ligou pra quem? Falei com você Falei com o tio Chico Vendi o carro Tinha um carro Tinha um up Você comprou Não é excelente carro Inclusive Voltaria a comprar outro Como eu não tava usando mais pra trabalho Não faz sentido ter carro Aí você pensou E carro é uma coisa que Se não fosse o Opala É uma coisa que não me dá prazer E eu sentia falta De ter alguma coisa Pra brincar Pra passear E você tinha também Transporte gratuito Você não precisava de carro Não precisa de carro Não, na verdade Lá no meu bairro Praticamente tudo andando Então eu falei Cara, eu vou vender o carro Não faz sentido ter um carro parado E vou comprar uma moto Aí eu te falei Os objetivos Uma moto a passear Só pra fim de semana Tá E vamos lá Pequenos trajetos Ao redor de americanos Julinho é muito sistemático Julinho é muito sistemático Então ele é todo Olha, eu preciso de uma moto Aí ele começa Ele faz um relatório Pra que que é a moto? Ele faz um relatório Não interessa Se ele tá falando comigo Ele faz um relatório Eu preciso de uma moto Aí eu pensei Tem um ponto muito positivo De moto pra mim Na região É que alguns pedágios Ao redor de São Paulo De Campinas Não paga pedágio Então eu faço um trajeto Lá duas, três vezes por semana Pra americana E eu gasto Praticamente Só de pedágio Dezesseis reais Pra ir pra voltar Pra americana E com moto é zero Então isso reduz O custo que eu tinha De trinta e quatro reais Pra ir pra americana Pra oito reais Você é uma das pessoas Que me irritam Em relação ao motociclismo Porque ele não é muito Emoção não Ele é razão Ele vê a moto Custo-benefício Isso fazia sentido Me dá um pouco de raiva Porque o Julinho Ele vê só custo Tipo se essa moto Começa a dar Dor de cabeça Assim Dar custo Ele não quer saber Ele vai se livrar Dessa moto E vai pegar outra Que não dê custo E não importa a cilindrada Ele não tá nem aí É Mas enfim Então eu pensei muito Nessa questão da economia Indo pra americana Ali na região de Campinas Muito pedágio Não cobra pra moto Então eu falei Cara, não faz sentido Eu ficar com o carro É, trinta e quatro reais Pra ir E com a moto Oito E um carro excelente Você pegou um preço bom Novinho Eu vendi com vinte mil quilômetros Nós conversamos Eu falei Aí conte a história Quando você falou comigo Como foi que eu te convenci É, não Na verdade assim Você basicamente falou Cara, nessa faixa aí Tem essa e essa moto Eu lembro qual foi a outra opção Que você deu Dê aí Fala pra galera É, eu lembro da VERS Eu realmente dei uma avaliada Eu vi vários vídeos Mas você não lembra da outra Que eu te disse? Não lembro a outra Assim, a gente que falava Da Tenerife Mas a Tenerife já tava morrendo Qual foi a outra moto Que a gente avaliou Eu não lembro agora, Chico Não lembro Porque eu quando avaliei Eu fiquei Cara, o design dessa moto Eu também não lembro não Mas eu acho que eu fui bem certinho Não, eu acho Pelo que eu me lembre O design dela Eu acho que eu fui na Versys Eu não dei muitas opções Não, mas a gente conversou Sobre outras motos Mas eu fui na Versys mesmo Mas a gente começou da Versys Aí falamos da CB500X Ah, foi Lembrei E teve outra moto na jogada Aí você falou Não, vai na CB500X Por isso, isso Por isso Um pouquinho mais E eu tinha um budget Eu vendi o Up por 30 mil E eu não queria gastar Nem próximo Nem mais do que 30 mil Na moto Cheguei a olhar A moto usada Olhei Versys usada Só que o cara Eu ia economizar 2 mil reais Aproximadamente Comprou uma Versys usada Com 10 mil quilômetros Fora da garantia E por aí vai E eu achei que não vale a pena Por conta de 2 mil A BMW Quando eu comprei usada Eu economizei quase 6 mil reais 5 mil se eu economizei na BMW Faz sentido 5 mil Mas não 2 E a BMW tava nova Tava na garantia Acho que se não me engano A BMW dava garantia De 2 anos Se não me engano E essa moto é 1 ano Até 2018 é 1 ano A partir de julho de 2019 Essa moto pega 2 anos Toda moto da Kawasaki Modelo 2019 Pega 2 anos de garantia Então Uma moto Fora da garantia Que é uma moto Às vezes já perto de 1 ano Ou com 1 ano Com 5, 10 mil quilômetros Mas economiza 2 mil Por ser uma moto Acho que recente O pessoal fica querendo Vender com preço Bem próximo da zero Então falei Não faz sentido Vou pegar a zero A CB50X Eu meio que descartei Por alguns motivos Primeiro que é Honda Em São Paulo Infelizmente tem um grande Furto de Honda E o seguro um pouco mais caro Não foi tão mais caro Uns 500 reais Mais ou menos Mais caro o seguro E tava muito Acima do budget Que eu queria E ela não vinha equipada Então acho que a CB50X Eu falei com várias funcionárias Eles falaram de 29 mil 29 mil Bem grosseiramente Inclusive Não falava que não dava desconto E eu não teria Os baúzinhos lateral Que não tá aqui Eu guardei Que eu só vou botar Coloca aqui Isso aqui tudo original Tudo original Os baúzinhos Encaixa aqui Aqui Depois a gente pode Botar uma foto São 4 parafusos Em coisa de 7 a 8 minutos Você instala os dois Os dois baúzinhos Que eu tô rodando na cidade Gente Aqui no Transalvador Não dá pra ficar rodando Com esse negócio não Não viria com milha Não teria cavalo Vamos lá Vamos mostrando aí Vamos mostrando O que que tem Porque você não pode mais instalar Você não tem uma lei nova Do Seretran Do Detran Você não pode mais instalar É Contran Não pode É proibido Inclusive um cara me falou Hoje porra A moto vem com esses milha Eu falei É hoje em dia não pode mais instalar Um cara com uma Vestron Triste coitado E o 12 volts 12 volts Deixa eu mostrar aqui O 12 volts aqui no painel Que é excelente Tem até um escoamento de água lá Se entrar água Eu acho fantástico É E ela Eu acho que o painel também dela Se eu não me engano Eu comparei com o da CB500 Eu achei o painel dela Mais completo Liga aí o painel pra você Já vai Vamos logo fazendo o review da moto Você já vai logo explicando aqui Tudo que você quiser explicar Muito bom Então Combustível Temperatura de motor Aqui você tem um computador de bordo Não sei se a gente vai conseguir mostrar Que é mais ou menos O consumo médio Consumo instantâneo E a autonomia da moto Tá Aqui é quanto eu rodei no trip A Trip B é a viagem Eu rodei cerca de 1980 Mas já rodei cerca de 149 aqui em Salvador Já rodei Desde que eu cheguei A moto tá com exatamente 4.003 km Tá Aqui é indicador de marcha Relógio O odômetro Ou a rotação do motor E aqui tem algumas luzes de diagnóstico ABS Neutro A partida do motor Farol alto As setas aqui em cima Aqui é o óleo Que a moto não tá ligada Então assim Um painel muito completo Eu gostei muito desse painel As indicadores aqui De pisca Muito legal Que eu acho bacana Quando é separado Então assim Eu acabei decidindo muito mais Porque é uma moto mais completa Do que a CB500X O seguro mais barato E eu saberia que Com a moto Kawasaki Dificilmente eu vou ter problema Com ladrão Em São Paulo Por ser uma Honda Eu acabei realmente Eu vi que O motor da CB500X É um motor superior Acredito que até com a economia De combustível Eu teria uma economia maior Que essa moto Porque eu acho que É o único aspecto negativo Que eu vi até agora Dois eu vou falar Quanto que ela tá fazendo Ela tá com 4.000 km Eu posso dizer que já amaciou Na cidade O trajeto que eu faço Lá em Campinas Até a Americana Ela faz 27 Estamos falando aí De rodar 80 a 100 Ela é muito econômica Se você rodar Entre 70 km por hora E 100 Bastante econômica Você vai fazer 27 26 km por litro Na BMW Seria os 25 e 26 Pra vocês terem a comparação Tecnicamente É equivalente Agora a diferença é na estrada Se você rodar ela Até 100 km por hora Ela é uma moto econômica Passou disso Ela bebe Então estamos falando aí De 110 a 120 Cara Ela faz 22 21 km Será Se você gosta de viajar 120 a 130 Eu acho que essa não é a moto Então Se você gosta de viajar 120 a 130 Ou mais Eu acho que essa não é a moto Não que ela não segure A onda Muito pelo contrário Eu percebo que Ela perde Digamos assim Um pouco do torque A partir de 130 Mas nessa faixa 110 a 130 Ela responde super bem Retomada Arrancada Excelente Porém Esse é o ponto Que eu acho que Pra quem gosta Realmente de advento Pra viajar Eu acho que o consumo Fica num custo-benefício Ruim Então Eu acho que é uma moto Pra viajar 100 a 110 Confortável E uma coisa Que eu acho assim Eu achei fantástico Que eu acho que é a vantagem Da BMW Essa moto Não vibra Eu percebi Essa moto Não vibra É a Kawasaki Muito confortável Pra pilotar E eu percebo Que na faixa De 115 km por hora 110, 115 É como se ela entrasse Numa harmonia E você não sente Praticamente o motor da moto Então assim A BMW vibrava Pra caralho E incomodava Monocilíndrica Passou de 100 E você sentia lá Um liquidificador E essa moto Extremamente confortável Em termos de mecânica Equalização Desses dois motores Aqui Dos dois cilindros Desculpa Eu achei incrível 115 ela fica Super silenciosa O escapamento Faz um trabalho Muito bom E fica muito confortável 115, 110 Ela fica Incrivelmente lisa O motor O funcionamento Parecendo um reloginho Então assim Eu acho que A única coisa Negativa A atual momento Eu creio que seja O consumo O outro ponto Mas que eu acho Que é natural É um motor Que vai ficar Fazendo revisão A cada 3 mil quilômetros Eu já descobri Isso todo mundo reclama Deixa eu só fazer aqui O adendo Isso Todo mundo reclama Todo mundo que tem Kawasaki Reclama A Ninja Todo mundo A Z E aí Sua experiência Em relação a isso E custo Fala de dinheiro Eu fiz duas revisões Eu fiz a de mil E a de 3 mil A moto com 4 Nessas duas A manutenção é gratuita A mão de obra Da Kawasaki Então você não paga A mão de obra A primeira Eu tava um pouco Tinha acabado de comprar A moto Mil quilômetros Eu paguei Pelo filtro e pelo óleo Deu quanto? Foi feito na concessionária Foi feito na concessionária Rota K de Campinas Foi Eu lembro os valores exatos 99 reais o filtro de óleo Caro pra caralho E 40 e poucos reais O litro do óleo Eu paguei exatamente 206 reais Que eles cobram Um parafusinho Mas na primeira revisão Mil quilômetros 206 reais Muito caro Muito caro Muito caro É 99 de filtro É Cento e pouco de óleo Que é 2 litros e um pouquinho É isso Deu 206 reais Eles queriam ainda colocar Isso aí fica atento Viu pessoal Acho que qualquer concessionária Queriam colocar Aqueles Limpadores De injeção É o Flush É o Flush 30 reais Eu falei Uma moto de mil quilômetros Tirei do orçamento Sou palhaço Nem há necessidade Não tem necessidade Não há necessidade Eu acho que inclusive É uma coisa nem para se usar Tão cedo Deixa eu falar O pessoal da RL Motos Inclusive eu já Já falando Já falando Já falando da RL aqui Fazendo já Divulgação Então eu vou colocar aqui O endereço da RL Motos Aqui em Salvador A melhor oficina mecânica Daqui de Salvador E meus patrocinadores O pessoal da RL Motos Já falaram desse Flush Esse Flush é para ser usado Uma vez por ano E olhe lá Eu sabia que não era coisa legal E é uma coisa muito forte É um produto que é muito corrosivo Ele é muito forte 30 reais Acho que eu compro Um ou dois Vazinhos daquela forma E a moto é muito nova 17 litros Se não me engano É um pouquinho Para cada X litros Cara O Flush é para você usar No que vem Não é para você usar agora Eu tirei do orçamento Mas eu achei realmente Pouco caro Então assim Esses 200 reais Foi só de peça A segunda revisão Outra coisa Deixa eu só interromper Essa porquinha que falaram É a porca do Do bujão Do bujão Eles trocam Isso é gratuito Cara Isso aí você vai em qualquer Ah cobrou acho que 3 reais É mas tem lugar que dá Mas é Enfim Foi 200 reais A segunda mão A segunda revisão Consegui planejar Tinha um gap maior Eu fiz agora em Apu Na viagem No meio da viagem Eu fiz a revisão Vou colocar a foto aqui E Apu Minas Gerais Tem Vamos colocar a foto Muito boa concessionária Zanga Motos No meio de Minas Gerais Quem precisar Excelente Seu Márcio O proprietário da concessionária Excelente Muito boa pessoa Educado Falou que se eu chegasse A concessionária fecha a 18 Falou Julio se chegar a 19 20 Me liga Eu abro a concessionária Para você Qual o nome? Zanga Motos Em Iapu Minas Gerais Porque eu não queria Deixar a moto na rua Eu fiquei num hotel De beira de estrada Simples Eu falei Velho eu não conheço a cidade Não vou largar a moto No meio da rua E dormir No outro dia se não tiver moto O que eu faço? E aí ele falou Julio pode vir aqui Na concessionária A hora que você chegar Me liga Eu abro a concessionária Você deixa a moto Acabou que eu cheguei 18 e 5 A concessionária Estava perto de fechar Eles me receberam super bem A moto ficou na concessionária No outro dia de manhã Fizeram a revisão E fui embora Mas o que eu fiz? Acabou voltando Eu comprei óleo Paguei 43 reais No Motu 5100 10, 40 15, 40 Quanto? Quanto litro? 43 reais É fácil Comprei os 3 litros Inclusive O restante está em casa Eu vou levar para Campinas E comprei o filtro de óleo Da Kawasaki original No Mercado Livre Por 45 reais Você já tinha comprado E estava levando? Comprei dois Tem mais um em casa Então Essa outra revisão Eu gastei aí Vamos lá 2 litros 40 Gastei 130 reais Possivelmente na revisão Mais o filtro? Filtro com óleo Ah legal 2 litros Dá 80 Mais os 200 ml E ficou quanto lá na autorizada? Zero Porque eles não cobram A mão de obra nessas duas revisões Certo Mão de obra zerada Tá? Então assim A próxima revisão de 6 mil E legal Só fazer uma interrupção aqui Que legal Que o cara lhe atendeu com Muito legal E sabia que você era um cara De fora Passageiro E lhe atendeu bem Então fala de novo O nome dessa concessionária Sanga Motos Em Apu, Minas Gerais É uma concessionária Muito bem organizada Eu gostei mais da concessionária de Apu Do que da de Campinas Em termos de organização De atendimento Eu achei excelente Que legal Uma boa infraestrutura O carro-chefe deles É moto off-road Treio cheio de moto Treio da Kawasaki De multimarcas Tinha KTM Tinha várias Multimarcas Multimarcas De treio Então assim Mas a especialidade deles Dos mecânicos É moto off-road Aquela Kawasaki 450 Lá off-road Linda, linda, linda Cara pra caramba Mas excelente moto 45 mil Se não me engano Lembro o valor A 450 da Kawasaki De off-road Mas excelente concessionária Me atenderam bem Lavaram a moto Eu pedi pra lavar Foi bem baratinha a lavagem E eu saí de lá super feliz Pô, a moto revisada Super bem atendida Em uma cidadezinha super simples Se não me engano De BH Pra Salvador É a única concessionária que tem Agora deixa Vamos lá Você já falou Diga, pode falar Se alguém estiver descendo Se alguém estiver descendo Ou subindo Iapu é uma boa cidade Pra fazer revisão na Kawasaki Vamos lá Agora vou ter que fazer Vou ter que interromper Agora a curiosidade da galera Quantos dias de viagem E eu quero que você me fale E eu quero que você me fale do conforto Vamos agora mostrar o banco Eu quero que você relate pra galera Todos os dias de viagem Em relação ao conforto Dessa motocicleta E aí a gente vai falar De ciclística Eu quero que você fale de conforto Lado positivo Lado negativo Sentiu dor Não sentiu Ah, eu falo Fala tudo Deixa eu ir pro outro lado Que eu achei tão legal É Ó, a viagem Eu fiz em 4 dias Só que É uma viagem de 3 dias 4 dias Porque eu parei em conquista Um dia pra passar com um amigo Lá, Paulo Mas é uma viagem de 3 dias Eu dormi a primeira noite em Iapu A primeira perna Foram 830 quilômetros Campinas e Iapu Basicamente Eu peguei a Dom Pedro Em São Paulo Dom Pedro cai na Fernão Dias Fernão Dias foi a melhor rodovia Que eu já pilotei nessa terra Que eu achei fantástica Toda duplicada Muito segura Tem pedágio Mas pedágio de R$1,20 Acho que vale E não senti nenhuma dificuldade Nesse trecho Quando chega em Minas Gerais Na região de Belo Horizonte A gente tem Betim Que é onde ficam as fábricas Dos automóveis Da Fiat, etc Acho que da Chevrolet E da Volks também Acho que a Volks não tem Muito caminhão Contagem A situação vai piorando Vitrem É, muito Muito caminhão grande E é região praticamente Já urbana Então assim Chegou Betim Contagem Cai dentro de Belo Horizonte Você cruza BH Pela rodovia Foi terrível Foi uma das A parte das viagens Mais perigosas Porque você cruza Belo Horizonte Praticamente Não literalmente Mas você cruza A região urbana Corredor Se estiver desenvolvendo bem Até que em Salvador Que é muito pior Que Campinas Campinas não tem trânsito Dá pra você andar Praticamente em quarta marcha Sem ter que ficar passando marcha Eu discordo de você Mas você é proprietário Não vou brigar Dá pra andar na quarta Sem ter que ficar passando marcha Só se o corredor andar Você passa a quinta Mas é uma moto Que dá pra rodar na cidade Entre quinta e sexta Sério, Julio? Quinta e sexta marcha Dá pra andar na cidade Sem estresse Se a moto parar Realmente Você vai ter que voltar Mas ela não vai ficar pedindo pinico Não pede Não pede Não pede Não precisa ficar reduzindo marcha Você só precisa reduzir marcha Se for uma ladeira muito grande Consegue subir ladeira Até razoável E na terceira Eu subi uma ladeira Que nem o Gui hoje Na terceira Ou se parar Se parar Inclusive Na manhã Dá pra sair de segunda Ela sai de segunda Devagarinho Porque às vezes é chato Você vir da sexta Pra primeira Você tá parando um sinal Mas dá pra andar no trânsito Com quarta e quinta Sem ter que ficar passando marcha Eu garanto Na estrada Nessas situações A única coisa que eu fazia Se eu precisava fazer Uma ultrapassagem Com mais velocidade Era reduzir pra quinta No pitrem, por exemplo Só Tá na sexta Cai pra quinta Pode puxar Que ela vai ganhar velocidade Você volta pra sexta Na estrada Essa moto não pede marcha Se você tá entre 50 km por hora Essa bandeira eu levanto também Entre 50 km por hora E os 110, 120 km que eu viajo Não passa marcha Então assim Isso Nesse sentido Pra viagem É mais confortável Que a BMW A BMW você tem que ficar Transitando nas marchas Essa aqui Entre 50 e os 120 km Você vai ficar em uma única marcha Você só precisa reduzir Se você realmente precisa De muito torque Fazer uma ultrapassagem E eu tive muita facilidade Em lidar com a ultrapassagem Nos caminhões Primeiro Porque os caminhoneiros São muito gente boa Eu já viajei de moto Outras vezes E eles ajudam Ligou aqui o O Farol de milha Tá no farol alto Os caras te enxergam Muito fácil Dá um sinal Os caras ajudam Encostam um pouquinho Joga um pouquinho no acostamento Ou faz a sinalização Que se ultrapassar E é muito tranquilo Quinta Puxou sexta Eu não precisei reduzir Para quarta Para nada Outra coisa Na estrada Deixa eu só Deixa eu só levantar Aqui para a galera Não é LED É alógeno mesmo A lâmpada é alógeno Alógeno Mas ilumina bem Me fala agora Bolha Excelente A questão da turbulência Não tinha dificuldade Eu tenho 1,80m Não senti nenhum problema Turbulência com os caminhões Ó Caminhão O que eu fazia É uma boa pergunta Que É uma coisa que eu Veio que reaprendi A turbulência com o caminhão Eu sentia Quando você termina A ultrapassagem Então aqui está o caminhão Quando você termina De ultrapassar o caminhão Vem A corrente de ar Que ele está Puxando fluxo mesmo Então vem uma corrente de ar Razoável Se você Não ficar esperto Segurar o guidom O que eu faço Que eu já Tive a experiência Eu abaixo um pouquinho a cabeça Você pega zero turbulência Basta abaixar um pouquinho Por causa da bolha Por causa da bolha Se você ficar com o peito aberto Você pega um pouquinho Em tubulência Você vai sentir a moto Dar uma Capacete balançou muito Não Não Capacete não Mas quando eu tenho Um caminhão grande Que eu sei que desloca Uma massa muito grande Quando termina a ultrapassagem Ou seja Quando você fura A frente do caminhão Eu abaixo um pouquinho E passa Legal Mas super tranquilo Assim Tanto em torque Quanto em velocidade Super tranquilo Ultrapassar o caminhão Uma coisa que eu achei legal É O banco aqui Apesar de não ser Muito bem confortável Eu meio que Desenvolvi Primeiro que é lá Para pilotar em pé Excelente Super confortável Então a cada mais ou menos 30 minutos 40 minutos O que eu fazia? Você pilotar em pé Galera Que o Julinho está falando É posição de rali Literalmente Você fica em pé Mesmo na moto Dá tranquilo Aqui com a minha altura Segurar os dois guidons Você consegue olhar Inclusive a velocidade Que você está Basta botar um pouquinho A cabeça para baixo E eu ficava 3, 5 minutos em pé Literalmente No meio da rovinha Para esticar as pernas Exatamente Não só esticar Que eu recomendo Para quem tem pouca experiência Mas fazer alguns alongamentos Não só esse alongamento De subir e descer Sim Em pé na moto Na ponta do pé mesmo Isso Isso tem que ter mais experiência Porque senão o cara cai Não é difícil Se você já conhece a moto Você consegue fazer Óbvio que eu acho Que moto 3 facilita Mas basicamente É fazer um exercício De alongamento Para cima e para baixo E pedalar a moto Ou seja Fazer isso aqui Como se estivesse pedalando Ajuda muito A circulação da perna E você se sente Um pouquinho mais aliviado De ficar naquela mesma Posição o tempo inteiro E outra coisa É que esse banco Aqui é mais confortável Do que o do piloto Eu faço basicamente Isso aqui Eu sento aqui Boto o pé aqui Você alivia a coluna Fica praticamente Em moto velocidade Você abaixa um pouquinho Eu fico 5, 10 minutos aqui Brinco aqui com a perna Se precisar passar marcha Eu venho aqui Volto E nessa aqui A coluna dá uma Você muda a posição da coluna Você não está mais nessa posição Eu fico um pouquinho Agora lembrando Você é alto né Julião Você tem 1,80m 1,80m Então Você faz um exercíciozinho Aqui na coluna Muito bom Porque eu acho que isso ajuda A você não ter problema De postura E de ficar tenso E outra coisa também Que eu achei legal Que eu nunca tinha feito Todo pedágio Eu desço da moto Nenhum pedágio Eu desço da moto Eu paro Você aproveitava né Para esticar Eu volto no neutro E vou arrastando a moto Isso Até para exercitar Exatamente Porque aí eu chegava no posto Abastecia Bebia uma água Parava às vezes 10, 15 minutos E seguia Se você fizer isso Você não vai ter cãibra Você não vai ter dor em coluna Dor nas pernas Não vai se sentir Porque Acho que a viagem de moto Com a diferença de carro Em algum momento Você vai ter Aquelas dores Lombares Vai sentir Problemas de circulação Vai começar a ter cãibra Os braços também Então assim O máximo que você conseguir Movimentar em trecho bom Que são esses exercícios Que eu dei a dica aqui Eu acho que ajuda A você continuar a viagem E não ter problema No outro dia Porque o problema Às vezes é nem no dia No dia seguinte Você dorme E acorda todo fodido E eu não tive nenhum problema Nem de coluna Senti um pouco esse dedo Aí eu acho que é costume Ficar acelerando bastante aqui Esse dedo Os primeiros dias Ele ficou meio que com cãibra Eu não sentia muito bem ele Você podia ter comprado Aquele acelerador de punho Mas você sabe que na DR-800 Eu usei E é meio perigoso Você não quer não Eu te dou um Eu sei o que é Você quer? Na DR-800 eu usei E é meio perigoso Mas enfim A única coisa que eu senti Nos três dias de viagem Esse dedo ficou com um pouco de cãibra Mas o que você acha perigoso? Aquilo ali não é perigoso não Rapaz A gente lembra Quando você se acidentou Com a Cajivão Com o Cajivão Eu lembro de alguma situação Eu acho que talvez Se for viagem longa Possa ser bom Mas pra fazer tripzinha perto É perigoso Eu lembro que ela travou E eu fiquei acelerando a moto E eu caí Eu acho que Eu tive uma situação Que eu caí com aquela porcaria Mas Esse movimento aqui Eu senti uma pressão grande Mas eu acho que foi erro meu E esse dedo aqui Eu senti Algum gripe que você fez errado aí Não, eu acho que eu fiquei Muito tempo tenso aqui A aceleração Sim E uma coisa que eu acho que é legal É não ficar assim Se você puder Mantenha os dedos Esticados E faça a aceleração aqui Aí eu acho que talvez Isso por durante muito tempo Eu fiz muita tensão nesse dedo Isso aqui Faz com que fique uma tensão Muito grande Nesses tendões Então é bom esticar Inclusive eu já vi Alguns pilotos falando Que é bom você Ao invés de estar assim Está assim Que aí você está Mantém a mão esticada Isso Não só com a embreagem fácil Com o freio Porque se você está assim Você tem Sei lá Perde um segundo Meio segundo Para fazer isso Agora olha Adendo Galera Isso é para viagem longa Não é para ficar dentro da cidade assim não Viagem longa É para descansar dedo Isso E também para ter reação rápida em freio Porque a estrada precisa de reação rápida Isso Mas assim O único problema que eu tive com esse dedo Banco Lombar Olha O banco É uma hora Você vai começar a sentir Ele não é um banco confortável Eu já pesquisei do Pedrinho Para botar de gel Se não me engano Ele completa com gel Dá cerca de 800 Ou 900 Mas não dá para comprar agora Se eu for fazer viagem Para mais longe Que eu quero fazer Puxoar em algum dia 5 mil quilômetros Eu vou botar o banco de gel Mas A BMW Era mais confortável Mas aqui é confortável Pelo menos dava um alívio incrível Quando eu saí daqui para aqui E em vários momentos da viagem Eu fiz isso Eu saí daqui e vim para cá Porque a moto veio do jeito que está aqui Com esse bauleto Que foi em curso que eu instalei E os bauletinhos laterais Outra pergunta Isso aqui não é um pequeno forno Você já assistiu o vídeo que eu falei Da Da Explorer de John? Já É um pequeno forno industrial? Não Olha o que eu fiz Eu vou brigar com o Julinho Vou brigar com você Na cidade É um pequeno forno de fazer pão A BMW esquentava mais Na cidade Vai todo para a perna Julinho O fã da BMW Ficava exatamente aqui O fã O radiador da BMW Ficava exatamente aqui E o ar quente Vinha todo na perna Aqui o fã não está Eu já rodei nessa moto Joga na perna Julinho Calma Esquenta Só que não é o fã que roda Que esquenta É o calor Que sai por aqui Na cidade Eu achei excessivo Julinho Então eu Para a minha experiência Não só com a BMW Quanto com essa moto Eu não achei ruim Cidade Você sente Se tiver de bermuda De calça Eu achei muito pouco Ela Ela aciona rapidamente Aqui O O O O fã Só quando bate 5 pontos O que é fã Julinho? Para a galera que não entende O ventilador Do radiador A galera não entende Não é ele Que está acabando Sua perna Que era o que a BMW fazia E o fã dela Ficava aqui no canto E nessa O ventilador jogando calor em você É calor do ontor Eu não achei A experiência que eu tive Tudo bem Que você Talvez a diferença A diferença não seja assim Seja parâmetro Não O seu parâmetro Que é o que está valendo aqui É rodovia Rodovia Não Estou falando parâmetro De você não achar que esquenta tanto Porque você está na rodovia Então você está no fluxo alto de ar Na rodovia você não sente Mas na cidade Eu testei essa moto É uma pequena Fábrica de pão Eu rodei hoje De bermuda Fui para a barra Fui para a barra Para a praia Voltei para almoçar com o neto E vim para a casa De bermuda Sente um pouco Não acho absurdo A BMW Era muito pior Nesse sentido Garanto Eu sentia muito mais incômodo A diferença é que na BMW O calor era todo Na perna da direita Aqui é distribuído Nas duas pernas Só que eu acho menor E eu não acho que essa moto esquenta Ela chega a bater cinco pontos Que é o teto de operação dela Ela trabalha com três ou quatro Ou seja, meia temperatura No geral Se parar em trânsito Ela encosta no quinto ponto Liga o radiador E baixa Então assim Ela não trabalha quente Muito pelo contrário Ela trabalha fria Eu só vejo ela batendo cinco pontos Parada em sinaleira Ou a 120, 130 Ela bate cinco pontos Agora ó Voltando aqui Só para a gente fechar Conforto Nota de zero a dez Cara seis Conforto seis Mesmo para a viagem Uma pessoa de um metro e oitenta Não é legal Joelho Você sentiu dor no joelho? Não Ó Esse encaixe aqui Para a gente alta É perfeito O encaixe aqui Para pessoas altas O joelho encaixa certinho Aqui nessa carenagem É muito confortável Essa área aqui Exatamente Isso aqui é o grip das pernas Muito bom Excelente Mas o banco Realmente deixa um pouco a desejar Isso aí não tenho que negar Pelo que eu percebi A minha experiência como garupa virtual Aqui é muito mais confortável Acredito que garupa deve sofrer menos Suspensões Excelente Copia muito bem Inclusive tive um Enfim Que minha mãe não assiste a esse vídeo Vou mandar para você Cris Beijo para você Cris Depois de Santa Luzia Quando ele comprou essa moto Cris falou Chiquinho De novo ele comprou outra moto Chico Pelo amor Ele comprou outra moto Eu disse Cris relaxa Teu filho é super Ele é super responsável Eu tive uma experiência Depois de Santa Luzia Santa Luzia Depois de Belo Horizonte Até Iapu Jogaram a bomba atômica Na rodovia Quebrou Então reconstruindo Bagdá Lembra de Bagdá Que a gente chamava lá Recife Bagdá Então tem um trecho De 4km de pista boa Destruído Pista boa Destruído Nesse meio tempo Tem desvios E tem muito quebra-mola Então quem for passar por lá Cuidado Onde é Entre Santa Luzia E Iapu Minas Gerais Depois de Belo Horizonte Tá um desastre Passando por Santa Luzia Pista desastrosa Que eu não vou voltar por lá Deus é mais Muito quebra-mola E os quebra-mola Caem do céu Aparece quebra-mola Sem sinalização Numa dessa Eu empolguei Num trecho de pista bom Pista bom Pista ruim Pista bom Pista ruim Eu devia estar uns 100km por hora E apareceu um quebra-mola Como eu já sabia Não é pra frear em cima Se frear Você vai se estraçalhar No quebra-mola Tem que pular Tem que deixar ir Véio Essa moto saiu mais de um metro No ar E toda carregada Toda carregada Eu falei Fodeu Isso eu bem Fodeu Já tava no ar Incrivelmente A suspensão Respondeu muito bem Ela sentou certinho No chão Eu ouvi um baque Desgraçado Eu falei Desmontou a moto Parei Quando eu vi Não tinha visto nada Nenhum arranhão O baque Foram os olhos O motor Que tava aqui carregado Batendo no bolo Bauleto Os motores Tinha dois litros De óleo motor E outro aqui E tudo carregado Os baúzinhos Então o baque Foram os olhos Subindo no baú E voltando Só que a moto Tava a zero Inclusive na condicionária Eu falei Eu passei nos buracos Aí Não teve nada Veja o que que teve Não teve nada A moto não teve nenhum arranhão Então assim Acho que a suspensão É muito boa Acho que tão boa Quanto a BMW Não saber dizer qual é melhor E assim Copia muito bem o solo Você não sente buraco Dá pra passar em quebra-mola Tranquilamente Com 35 km por hora Quebra-mola Que não seja muito elevado Aquele quebra-mola Que é mais leve Passo em quarta marcha Praticamente Tá chico Pneus MT60 Tem um grip muito bom Misto né Ela tem uma facilidade Muito boa de deitar Então dá pra fazer curva 100-110 Com excelente curvatura De curva né Com excelente inclinação Eu não senti medo Fazer as curvas nela Inclusive acho que Algum de vocês aí Em um dos vídeos Acho que foi um inscrito seu Que fez um review Com você Da Da VS300 Sim Ela realmente Ela ajuda as curvas A moto vai deitando E ela tem É Embreagem deslizante Cara Fala aí Da embreagem deslizante Muito leve Você não sente praticamente Embreagem Você chegou a travar Quase travar a roda Na realidade A embreagem deslizante Não permite isso Não Mas você percebeu Um momento que A embreagem deslizante Trabalhou bem Bom O que eu sinto assim Porque Eu não tenho Muito experiência Do que a embreagem deslizante A embreagem deslizante Ela evita o travamento Quando você faz Uma redução brusca Não Eu assim O que eu sinto A embreagem é super leve Tem uma facilidade Muito boa De troca de marcha Mas subir Para subir marcha É muito simples Principalmente se você tiver Na rotação correta Porque tem a rotação correta Passar cada uma das marchas Se você passar errado Você ouve aquele claque Sim Todo mundo sabe Que anda de moto Então Passou errado Faz aquele claque Mas assim Super leve Na BMW Eu senti um pouco de dor De tanto passar a marcha A única dor Como eu falei aqui Foi da aceleração Mas muito leve Eu creio que seja Uma embreagem muito boa Porque Muita facilidade Eu nem lembrava Para a gente passar a marcha Vamos mostrar Deixa eu só mostrar Aqui para a galera O baú que você colocou Isso aí foi um opcional Mostra aí para a galera É um baú de 55 litros Da Brasa Acessórios De São Paulo Não foi barato Não foi barato Foi R$1.100 no Mercado Livre Já vem com a base De instalação Foi super simples A basezinha de instalação Aqui para ver Está um pouco suja Eu tirei Tirei a base original Aqui Tinha uma base E instalação Daí Foi coisa de 10 minutos Plug and play Plug and play Cochoado Viu galera Cochoado Olha que legal Acabamento Cochoado Já vem assim Dá para fazer uma compra Para quem é solteiro Uma compra completa Aqui Aqui é equipamento de mergulha Mas vou mergulhar E esse foi o GPS Que eu vi Quem foi que te orientou Meu sócio Meu sócio Fala do meu sócio Foi o André O Motoka Ele conversou comigo Motoka 071 Beijão 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 E ele falou Conheço esse daí Nunca usei Mas já ouvi falar bem E arrisca Eu falei Vou arriscar Custou R$400 Vou ligar ele aqui A única coisa que eu fiz Que marca é? É da Multilaser Eu vou comprar essas horas Só porque você falou A única coisa que eu fiz Eu atualizei o sistema operacional Gastei R$9 no Mercado Livre Ele colocou 3 navegadores novos Que é da Igo Tem vários Igo Igo Way Igo Primo Esse outro não lembro Eu gostei muito desse do meio O Igo Primo Funciona muito bem Tem um sistema de navegação excelente Não tendo o que reclamar Nem cidade Nem estrada Ele tem uma precisão Aproximadamente Uns 90% dos radares Não são 100% dos radares Que estão catalogados nele E ele tem uma coisa muito legal Ele avisa de quebra-mola Gente Avisa quebra-mola Avisa dos pontos principais Onde a polícia rodoviária Faz vigilância com radar móvel Ou seja Até a vigilância com radar móvel Você vai ser avisado Ele está procurando sinal aqui Que está dentro do estacionamento Mas assim Excelente Ele não é tão Digamos assim Tão fácil de lidar Quanto um Waze Que tem todos os pontos Digamos assim De interesse Vamos chamar dessa forma Ele é bluetooth também Tem bluetooth Não estou usando não Mas assim Vocês podem ver aqui Iapu João Molevade Vitória da Conquista Todos os locais da viagem Eu usei o GPS Agora qual que é a dica Gente Se vocês comprarem esse GPS Como ele não tem Todos os pontos de interesse Sei lá Porto da Barra O que que eu fiz Eu abria o Google Maps Via o ponto onde eu queria ir O ponto mesmo E clicava Segurava o dedinho Lá no Google Maps E pegava a coordenada geográfica Você chega aqui E joga a coordenada geográfica Você faz uma Vou mostrar aqui rapidamente Você faz uma busca Mais coordenada Você digita a coordenada geográfica Aqui Vai na lata No local onde você está indo Boa dica Então assim Não tem erro Ele não erra Se você for na coordenada geográfica Você vai chegar no destino Pode ser condomínio do seu amigo Pode ser a praia Porque a digitação Nesse negócio aqui Realmente é Bem inferior A um Waze No celular E ele não tem todos os pontos de interesse Ah O shopping Guatemi Lá de Campinas Cara Não sei Dificilmente deve ter Se bem que Guatemi É mais famoso Então eu jogo a coordenada geográfica Fica perfeito Então vários pontos da minha viagem Eu pegava a coordenada geográfica Jogava aqui E ia perfeito Navega tranquilamente Outra coisa Agora é só Vou desligar aqui Aqui foi quanto? 1.200 1.200 Só pra eu fazer a correção Galera Eu vou fazer uma correção aqui Nesse vídeo de Julinho Eu falei que os bauletos laterais Eram de alumínio Não são Um inscrito meu querido Me corrigiu Então é de plástico ABS 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 Injetado É boa qualidade É rígido Julinho? É rígido É de boa qualidade Agora ele não tem um volume bom Eu posso pegar ele Não precisa não Mas assim Você teve problema de infiltração de água? Não Ele é muito bem vedado Tem uma fixação muito boa Não vibra Não bate Nesse quesito Já na posição aqui É Na posição aqui E você pode ficar De acordo com o solo Você pode Eu não tá com o solo forte Eu boto mais aqui Quando o solo não tá tão forte Você coloca mais aqui E pode girar E não vibra O áudio dele é bem alto? Ele fala Na estrada Definitivamente você não vai ouvir porra nenhuma Na cidade dá pra ouvir Mas eu desligo Porque O que eu faço? Eu vou navegando E vou confirmando aqui Você não pode ficar olhando muito Senão você perde um pouco Da atenção da estrada Então é de vez em quando Eu olho Se tem com radar Se eu tô Ele falar Quantos quilômetros tem que virar 50 quilômetros Então é uma coisa Só pra você se basear De vez em quando Mas ajuda mais A cidade com radar Mas bem Eu acho que é uma excelente compra De 400 reais Ao invés de gastar 2 mil No GPS Sim Os bons Os Garmin Que todo mundo fala 2 mil reais Não dava pra mim Mas voltando Só o baú Tem uma excelente fixação aqui Com 4 pontos De fixação Super fácil De instalação E destalação Não acho que vale a pena Ficar tirando a ferragem Acho bobagem É só tirar E desacoplar Não entra água Já peguei chuva Eu fui pra Eu já fiz duas viagens Com essa moto Viagens longas A primeira foi 700 quilômetros Que eu fui pra praia Lá em São Paulo E dos 700 quilômetros Acho que eu peguei Uns 400 de chuva Nada molha Nem aqui Nem aqui É Não vibra Não sinto barulho nenhum Esse baú Faz um barulhinho Às vezes Com muita vibração Eu nem sei Muito bem Que barulho é Pode ser alguma vedação Daqui Eu acho que é Da tampa Eu acho que é Alguma coisa Que faz barulho Aqui Acredito que seja isso Mas é quando é Já pelo som É quando é Quando é muita vibração Tipo paralelopípedo Na estrada Não faz barulho Não faz barulho É legal Muito boa qualidade Eu gostei desse bauleto Da Brás Tem no Mercado Livre Recomendo Porque eu olhei o Jive Esse aqui é 55 litros Um Jive de 45 49 né Mais ou menos 1400 reais Uma porcaria de plástico Vou pegar E muito mais bonito Isso aqui Do que aqueles baús da Jive Combina mais com o estilo Da moto Do que aquela coisa redonda Que fica parecendo Um UFO Eu discordo A moto fica parecendo Um UFO Quando você vai de fundo E por aqui Para adesivo Para botar adesivo De viagem Essas superfícies Não é legal Alumínio é outra coisa Top case É outra coisa Para botar adesivo Aqui Eu não coloquei adesivo Nenhum Julinho Muito melhor Do que da Jive Vamos fechar esse vídeo Que esse vídeo Aqui vão me xingar Muito Para caralho Vão me xingar Muito Mas assim Cara Tem que ser um vídeo Desse Deixa eu ver esse aqui Para gravar Porque assim Esse vídeo Eu estou fazendo Com meu irmão Que é um cara Que eu amo demais Faz parte da minha família Sem dúvida O meu melhor amigo Um dos meus melhores amigos São quase 20 anos De amizade Ele mora longe E é um grande motociclista É um cara Que tem o meu respeito É um dos caras Mais responsáveis Que eu conheço Sabe De tudo De tudo E minha referência Para muita coisa Me fala aí Essa moto É devoradora De quilômetro Mesmo E quanto no total Você fez Essa última viagem Fala para a galera Para a galera entender Se vale a pena Ter uma moto dessa Para quem quer Usar na cidade E usar em viagens Qual é o seu veredito Eu já rodei 4 mil quilômetros Essa foi a segunda viagem A primeira foi De 700 quilômetros E essa agora Essa foi 1960 Vou voltar Estou na metade Então 4 mil quilômetros 4 mil quilômetros No total Eu gostei muito Da experiência De viajar com ela É muito confortável Exceto o banco A posição aqui Realmente É boa É confortável a posição Mas depois de um certo tempo Uma hora de estrada Você já vai sentir Um desconforto Seus joelhos não doeram? Não As dicas que eu dei De ficar em pé De fazer os alongamentos De sentar aqui Elas aliviam muito O incômodo Que geralmente Eu sentia na BMW E na DR800 Essas dicas aqui Aliviaram Principalmente sentar aqui Obviamente Você tem que viajar sozinho É Eu gostei bastante Da experiência de viagem Ela te dá uma confiança Muito grande na estrada Não só pela Pela posição das pernas Pela posição de pilotagem O motor É muito confortável Para a estrada O ponto negativo Que eu falei É o consumo Se você for um cara Que quer viajar 120, 130 Loucamente Pode não ser legal Para os 21 km por litro Que eu acho Que uma moto dessa Não merecia Eu acho que merecia Estar fazendo um consumo melhor Mas a escolha Que ia causar Que teve com o motor Fiquei bastante satisfeito Eu acho que Para um uso misto Que é um pouco Do que você me fez a pergunta Cidade E passeio E viagem É uma moto muito boa Tem um ótimo curso Benefício Independente se atura Ou não Eu acho que vale a pena O contraponto Para você colocar Quem está decidindo Comprar Versos Ou outra moto É talvez fazer Alguns cálculos Que eu realmente não fiz Sobre as revisões De 3 mil km Se você tiver Se você tiver Com um orçamento Muito apertado Talvez vale a pena Fazer esses cálculos Ah sei lá CB500X Com seguro mais caro Quem quer Passar o risco De ter uma CB500X Se for em São Paulo Por exemplo Que eu não quero A revisão Talvez da CB500X Mesmo com seguro mais caro Possa valer a pena Então acho que É ponderar um pouco O custo de manutenção Com o risco De usar uma moto Da Honda Em termos de assalto Que eu acho que Para mim Eu não gosto De estar com uma moto Que é visada Eu acabei escolhendo A moto Muito colocando isso Em ponderação Porque o seguro De 500 reais a mais Não é uma coisa Tão absurda Então acho que é isso A economia de combustível O custo de manutenção Versus o prazer A moto realmente É muito prazerosa De pilotar É muito bonita Chama muita atenção Todo mundo que olha Fala caramba Que moto grande Eu falo Gente é 300 cilindradas Ninguém acredita Todo lugar que eu parava O pessoal de posto Todo mundo comentava Da moto Falava que era muito bonita Então realmente Chama atenção a moto E É o design O design dela Realmente eu gostei bastante Eu acho ela mais bonita Do que a BMW A G A última que eu tive Que foi a geração Mais bonita da G E E por vinho completa Tem esse ponto Que pra mim Foi decisivo Os baús O milha Esses protetores aqui Que a gente acabou A gente acabou de protetores De motor E de carenagem É de série De série Não falei nada Exceto o baúzinho Olha que legal Galera Já vem com esse protetor Aqui Isso pra mim É um diferencial grande Da Verses Que as concorrentes Que as concorrentes não tem E valor Fala aí Eu lembro que a gente Discutiu muito valores Eu paguei nela 25 e 500 Se não me engano Que foi Paguei no pau Fui buscar em Bauru Numa concessionária A de Campinas Ele deu Não deu desconto Não deu desconto E fez cagada Muito enrolada O vendedor foi antiético Comigo Lá na rota cá Eu não gostei Então fui buscar em Bauru Rodei 260 km de ônibus Voltei 260 de moto Mas foi muito boa Negociação Lá na Vou te interromper Galera Vou interromper mesmo O pessoal fica doido Quando eu interrompo Esse cara aqui Ele é o tipo do cara Que ele não come pilha não Se ele tá vendo Que o negócio Não tá Não é de acordo Não tá legal Você não compra mesmo E ele pagou Ele depositou Pediu o dinheiro de volta Pegou o dinheiro de volta É Eu tinha dado um sinal Ele tinha feito Uma negociação comigo Digamos assim Boa Eu tava já Ok com a negociação E de repente Mudou a situação Ah Não vai ter documento Não vai ter isso Não vai ter aquilo Eu falei Então vamos cancelar a compra Porque a gente fez Uma negociação assim E agora você tá mudando Devolveram o sinal E eu fui comprar em Bauru Isso foi o que aconteceu Na Rota K Que mudaram a conversa Lá comigo Então assim Eu acho que vale Quem tem dinheiro Pra comprar a moto à vista Ou carro Vale sim fazer a negociação E tentar um desconto Bom No valor da moto Porque é uma compra De você Uma venda garantida Pra loja Se você tem dinheiro Você vai comprar Não tem aquela Aprovação de crédito A pessoa às vezes Não tá decidida Se vai comprar Então assim É uma venda garantida Ali pro funcionário Por que não negociar E conseguir um desconto Eles tem margem Pra desconto Acreditem Tem margem A questão é se eles querem dar Ou não dá Você sabe bem disso Você sabe bem disso Não é Juliano Sei bem Bom Fechando Não importa se é Ture Ou se é uma versão ABS A versão standard deles Faz diferença Você compraria Você É tudo igual Claro Tem os acessórios Mas tá provada É devoradora mesmo De quilômetros Eu acho que vale a Ture Acho que é uma pergunta Que muita gente pode se fazer Inclusive o concessionário Começou comigo lá O Márcio Não só 300 Com uma 650 Vale muito comprar completa Porque você tá pagando Às vezes 3, 4 mil Se você fosse comprar Todos os acessórios Separadamente Além de custar mais caro A dependência do acessório Como milha Vai tá ilegal Tecnicamente vai tá ilegal Porque você tá com uma moto Que não é Ture Com milha Se tiver discussão Com polícia federal Sei lá Com o diacho Que vai te inquestionar Você pode ter um problema Então acho que Pelo valor As versões completas da VES Estão 300.600 Inclusive aqueles baús Acho que são 3 baús Que vem na VES É o top case E os laterais O cara me falou Júlio Se você for comprar Esse aqui separado Eu conversei sobre Esse 650 Com o funcionário O custou 8 mil E você paga Acho que 4 a mais Pra pegar a Ture Então assim Vale muito a pena Com esses milhas A Ture 650 Vem com o mesmo milha Você tá falando muito Você tá falando muito Da Ture 650 Você tá falando muito Da Ture Eu não vou trocar de moto Você vai pegar a Ture É que é bonita Eu odeio essa moto Renan Beijo Dai Miguel Renan Miguel Um beijo Eu não gosto Da 650 Não gosto Renan tem Beijo Renan Quem tem Renan Renan é esposo Da minha queridíssima Dai Miguel Eu não gosto dessa moto Você vai comprar Não vou Eu quero moto econômica E 650 Eu já acho que em São Paulo Pelo menos não sei Eu acho que já não seria tão legal Por ladrinha Tá Responda Vale a pena ou não vale Vale Devora quilômetros Para caramba Para estrada vale muito a pena Principalmente para quem for prudente Para rodar 100 e 110 Ó Aprovado E se no Futura também tá valendo Vale Vale Só vai lembrar que você vai perder Digamos um pouquinho aí Esses acessórios Que na minha opinião Financeiramente vale a pena você colocar Comprar tudo Financeiramente Para quem for viajar Se for para ficar passando na cidade Compraria outra Kawasaki Outra Kawasaki Compraria Compraria Gostei Vai comprar versus Ture 650 Não Galera Seguinte Esse vídeo Esse vídeo Deu mais de uma hora Sério? Vão me xingar Com certeza Vão me xingar muito Vão dizer Ah uma hora Não interessa Esse aqui é meu melhor amigo Meu irmão Quem quiser saber da bola Vai assistir É aula Você tá dando uma aula Julião Então assim Mais uma aula Assim como o Icaro Brito Deu uma aula Da Royal Winfield Você tá dando uma aula De Kawasaki Versus 300 X300 Isso aqui é uma aula galera E uma aula gratuita Pra você que tá E um pouquinho de estrada E muita estrada E um cara que sabe O que tá falando Júlio é um cara Que sabe o que tá falando As dicas de Tipo De esticar as pernas Gente é valiosa Eu acredito Porque quando você não faz Eu fui me dar conta Que eu não tava fazendo isso Eu já tinha rodado Uns 400 quilômetros E eu comecei a sentir o cansaço Porque o corpo vai Vai sentindo Quando eu comecei a fazer A viagem muda Você sente menos dores Ou não sente Que nos últimos textos Eu não senti dores E você chega no posto Você não tem que ficar Meia hora Uma hora parado Ai minha coluna Se fizer os alongamentos Que eu dei a dica Pedágio Saia da moto Não fique na moto Vai empurrando a moto Vai empurrando Estica Boa dica Júlio É verdade Abastecimento também A mulher do pedágio Fica rindo né Porque ela não entende nada A moça do pedágio Mas eu falo Moça eu tô esticando Tô me aquecendo aqui Pra continuar a viagem Você almoçou na viagem? Ah lanche velho Porque eu acho que não é bom Ficar comendo Não é bom encher barriga Lanche É Galera Julinho vai me Eu vou falar com o Julinho Eu vou ver se eu faço Uma live contigo Tô na metade da viagem Vamos ver se a gente faz Uma live quando você voltar Beleza A gente marca Fechou? Então vamos fazer uma live Com o Julinho E aí vamos fazer o seguinte Você Nem combinei com você nada Você que tá assistindo Esse vídeo aqui agora Manda uma pergunta Pro Julinho Tá? Independente se é Sobre viagem Ou sobre a A moto A Kawasaki A Versys Então eu vou colocar aqui O meu e-mail Manda pro Falecom Arroba Chico Sepulveda E aí vocês vão mandar Pergunta pro Julinho Quando a gente for fazer a live A gente vai fazer a live Depois que o Julinho Chegar lá em Campinas Aí eu vou passar as perguntas Pra você E você vai responder Todas Eu me preparo Beleza Beleza galera Então deixa aqui as perguntas Então deixa aqui as perguntas Pro Julinho Julinho Valeu Obrigado O cara é meu irmão Alô pessoal Após Estouramos o tempo Mais de uma hora de vídeo Galera Um beijo pra vocês Se você tem alguma dúvida Deixa aqui Não esquece de dar o joinha Vídeo longo É isso mesmo Quem não gosta de vídeo longo É assistir em partes Tá bom? Beijo Julinho Valeu Boa viagem É isso aí Tchau Valeu Até amanhã tem mais vídeo Valeu Tchau 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 Tchau